Onde eu tô, onde eu tô, onde eu tô? Eu tô na Danone. Sabe por quê? Porque as inscrições pro estágio 2018 estão abertas e eu vim passar um dia com a galera pra saber o que tem de mais legal aqui. Vamos lá? Tudo bem, gente? Bom, a Danone é uma empresa gigante, mas a Helena, que é estagiária aqui, tava me contando que não parece muito bem isso. Por quê, Helena? Faz dois anos que eu tô aqui, desde que entrei, senti numa cadeira com muita autonomia, muita liberdade e a Danone é uma empresa feita de pessoas, de relacionamento. E desde o começo eu vi que era levantar, buscar as pessoas pra me ajudar a fazer acontecer aqui dentro. Deveria eu pedir minha sumária de emissão e vir para a Danone? Ela não quer se comprometer, mas ela quer que eu venha. Quem é a Danone e por que não é só iogurte? Danone é formada por quatro divisões. Nutrição especializada, Danone nutrição infantil, água, águas, lácteos e produtos à base vegetal. E todas têm a missão de levar saúde e nutrição para o maior número de pessoas. Essa aqui é a Bel. Ela é estagiária na Danone, mas tava me contando que às vezes não sabem que ela é estagiária. Por quê? Bom, Rodrigo, primeiramente é porque eu participo de projetos muito importantes que afetam diretamente o resultado da empresa. E com isso eles confiam muito em mim, eles me dão muita credibilidade e confiam no que eu estou entregando. Com vocês, Poli, que há três anos era estagiária, hoje é dona e proprietária da Danone, correto? Não, imagina, Rô. Por que a Danone e não outro lugar? Porque a Danone é uma empresa única, com um propósito incrível e que a gente de fato vive ele todos os dias. Porque é uma empresa muito ágil, muito dinâmica, você nunca vai ter um dia igual o outro. E se o estagiário de fato for dono da sua carreira, for protagonista, fazer acontecer, não tenho dúvida de que a gente vai ter muito espaço para ele aqui dentro. E vai ter muito Danoninho, acredito? É claro, né? Então, tem o quê? Tem projeto, tem Danoninho, tem correria, tem Danoninho, tem muito desafio e tem Danoninho. E é isso, a Axie, a gente vai vivendo. Danoninho e Danete. E Bonafonte e todos os outros produtos. Perfeito. Esse aqui é o Luiz e esse aqui é a Poli, que são ex-estagiaros da Danone. Qual foi o projeto mais marcante da carreira de vocês? Logo que eu entrei na Danone como estagiário, a Danone globalmente estava implementando uma mesma agência de viagem em todos os países. Então, logo no começo, foi um projeto que eu tive muita exposição, eu tive que falar com muita gente, de divisões diferentes, com cabeças diferentes, com modos de pensar diferentes. E além de ter toda uma parte de reports e calls com o nosso time global. Então, foi, para mim, um dos meus principais projetos que pediram portas para mim aqui na Danone. Bom, um dos meus maiores desafios, os maiores projetos que eu realizei aqui na Danone, que me marcou muito, foi logo no começo do meu estágio, quando foi me dado o desafio de implementar uma nova metodologia de gestão de abastecimentos em um dos nossos maiores clientes, que se localizava em Manaus. Então, o meu desafio era garantir esse abastecimento, garantir que a gente não tivesse ruptura de produtos, não tivesse perda também, seja de avaria de projeto, perda de produto acabado. Foi um projeto que, de acordo com os desafios e com os resultados que eram esperados, a gente conseguiu alcançar. Foi um projeto que foi até apresentado para a Danone global. Então, é muito legal ver esse reconhecimento, sabe? Que a gente tem, mesmo sendo estagiária, conseguir fazer parte de projetos tão significativos e realmente ajudar a companhia como um todo nos resultados alcançados. Pergunta constrangedora, quem lambe a tampa do Danone? Eu acho que todos. Todo mundo lambe a tampa do Danone. Não, ele está sozinho. O que eu descobri hoje aqui, passando o dia na Danone, é que... Pera, 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 Rô. Passou isso na sua boca. O quê? Sério? O que eu descobri passando o dia aqui na Danone, é que é uma empresa ainda maior do que eu achava, que te dá oportunidade, mas que te dá autonomia para criar outras oportunidades. E se você tem foco em resultado, então é aqui mesmo. O Estágio 2018 está com as inscrições abertas. É isso, só vem. Vai, 3, 2, 1, hein? Vai, 3, 2, 1, hein? É isso... É isso, já vem. Obrigado.